Don't tell me I'm not good enough Times like this Aquele arco-íris se formou Enquanto uma flor desabrochou Colorindo tudo ao meu redor Pude então me apaixonar Por você naquele Gel vermelho que estava a olhar E não importa o que acontecer Nenhum momento pode desaparecer Porque eu vou deixar tudo bem No meu coração Foi com você e apenas você Que eu pude então perceber O seu estrelado irá se formar Se no escuro eu brilhar Tudo que tem que fazer é sorrir Não tem pra que se esconder E essas estrelas vão te alcançar E poderão te iluminar A luz de outro dia já chegou Eu disse olá e percebi Que nem mesmo consegui dormir Toda dor que me fez mal Foi embora quando Senti você estando perto de mim Em um silêncio tão romântico Com um pedaço de açúcar se derreter A sua voz preenche o meu ser A sua voz preenche o meu ser Mesmo sem querer Foi com você e apenas você Que eu sorri sem perceber Estrelas cadentes vão se formar Com lágrimas que vão brilhar E se alguém quiser te ferir E se alguém quiser te ferir Não deixe isso acontecer Então nossa manhã poderá Chegar se você desejar A luz que sempre me guiou Eu pude ver Era você Uma jornada então apareceu Pra me levar Mesmo sem notar Nossas vidas a se juntar E então chegou a nossa vez Nós vamos brilhar Foi com você e apenas você Que eu pude então perceber A escuridão vai desaparecer Foi com você e apenas você Que eu pude então perceber O céu estrelado irá se formar Se no escuro eu brilhar Tudo que tem que fazer é sorrir Não tem pra que se esconder E essas estrelas vão te alcançar E poderão te iluminar O Acaso é uma resposta Quero saber, pode dizer O caminho que nós escolhemos Será o destino a trilhar E as suas emoções Que você guardou e abraçou Com certeza vão se tornar O mal dos que irão nos guiar Aquele arco-íris se formou Enquanto uma flor desabrochou Colorindo tudo ao meu redor Pude então me apaixonar Por você naquele céu vermelho Que estava a olhar E não importa o que acontecer E não importa o que acontecer Nenhum momento pode desaparecer Porque eu vou deixar tudo bem No meu coração Foi com você e apenas você Que eu pude então perceber O seu estrelado irá se formar Se no escuro eu brilhar Tudo que tem que fazer é sorrir Não tem pra que se esconder E essas estrelas vão te alcançar E poderão te iluminar A luz de outro dia já chegou Eu disse olá e percebi Que nem mesmo consegui dormir Toda dor que me fez mal Foi embora quando Senti você estando perto de mim Em um silêncio tão romântico Com um pedaço de açúcar se derreter A sua voz preenche o meu ser Mesmo sem querer Foi com você e apenas você Que eu sorri sem perceber Estrelas cadentes vão se formar Com lágrimas que vão brilhar E se alguém quiser te ferir Não deixe isso acontecer Então nossa manhã poderá Chegar se você desejar A luz que sempre me guiou Eu pude ver, era você Uma jornada então apareceu Pra me levar Mesmo sem notar Nossas vidas a se juntar E então chegou a nossa vez Nós vamos brilhar Tô com você e apenas você Que eu pude então perceber A escuridão vai desaparecer Foi com você e apenas você Que eu pude então perceber O céu estrelado irá se formar Se no escuro eu brilhar